Em dois meses, Três Lagoas tem a redução de 83% nos casos ativos de Covid. Apesar da taxa de contágio apresentar essa redução em todo o Estado, o Secretário de Saúde pede que os cuidados sejam mantidos. Afinal de contas, não é hora de fraquejar, né? Confira na reportagem. No Mato Grosso do Sul, os casos positivos de Covid-19 vêm apresentando redução significativa. No Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, Três Lagoas registrou 31 novos casos confirmados de Covid e duas mortes. Em 30 de abril deste ano, Três Lagoas tinha 2.758 pessoas em tratamento contra a Covid. Em 31 de maio, caiu para 499 casos ativos. Ontem, 30 de junho, eram 463 pessoas em tratamento contra o coronavírus. Em dois meses, Três Lagoas registrou uma queda de 83,2%. Essa não é apenas uma realidade de Três Lagoas, mas de todo o Mato Grosso do Sul. A taxa de contágio, que no começo de junho já esteve em 1,14% no Estado, finalmente atingiu o patamar aguardado pela Secretaria de Estado de Saúde, de 0,99%, como destacou o secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, durante live nesta quarta-feira. Gostaria de dizer que é um tema que tem nos agradado muito falar, porque é um reconhecimento ao esforço coletivo do Estado, através do governo do Estado. Eu quero agradecer aqui o governador, que tem sido um parceiro, os outros secretários e a equipe técnica da Secretaria, junto com os prefeitos e prefeitas, os secretários municipais de saúde de todos os 79 municípios, as equipes de saúde, mas principalmente as equipes de imunização, tornando o nosso querido Mato Grosso do Sul, como Estado hoje, que está em primeiro lugar no país, na imunização, tanto na aplicação de doses D1, como na aplicação das doses D2, ou seja, das segundas doses. Esse é um esforço que a gente precisa reconhecer e precisa fazer uma homenagem especial a todos aqueles que nos ajudaram nesse enfrentamento. O resultado dessa situação hoje, nós estamos colhendo. Eu gostaria de dizer que há poucos dias atrás estávamos todos aqui incomodados, estávamos todos apreensivos, mas as medidas que nós tomamos e que os prefeitos e prefeitas nos acompanharam, à exceção aqui acolá de alguns que, infelizmente, não compreenderam na sua inteireza quanto eram importantes aquelas medidas. Nós estamos colhendo frutos e frutos visíveis. Nós, hoje mesmo, uma terça-feira, uma quarta-feira, quando a gente apresentava, há 15, 20 dias atrás, com quantitativo de casos que beiravam 2 mil casos novos por dia, nós tínhamos uma média de mais de 1.600, 1.800 casos novos por dia, hoje nós estamos anunciando só apenas 700 novos casos, mais precisamente 730 casos novos. Nós também estamos anunciando que a taxa de contágio no Mato Grosso do Sul, devido a essas medidas que tomamos durante aquele prosseguir excepcional do embandeiramento, que tiveram a contribuição, e aqui eu cito um exemplo muito forte, que foi Dourados, Cidade Dourados, tomou medidas duras, houve contestação, setores incomodados, fizeram manifestações de todas as formas lá, mas o prefeito e a equipe de saúde do município foram bastante eficientes e Dourados mostra claramente quanto foi importante isso, além dos outros municípios do estado que nos acompanharam, porque a nossa taxa de contágio, que é o medidor da evolução da doença, hoje decresceu abaixo de 1. A média, aquilo que nós gostaríamos de alcançar, todos nós da saúde, é a doença do 1. Hoje nós estamos em 0,99, significa que a cada 100 contaminados, no dia seguinte haverá contaminação provável de 99, ou seja, a doença começa a dar sinais efetivos de queda no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul.